Só pra gente Só pra gente Só pra gente Já que foi eu que eu cansei Então trago O pavio aceso Vamos comemorar Porque sei que mereço Vou convocar minhas amigas Pra fechar comigo Vamos pra Guarujá Fazer nosso paraíso E aí, Biana, tá indo pra onde? Tô indo pra Guarujá Tô, acreditou? Em informação errada Porque eu sou sacana Guarujá que nada Tô em Copacabana Tenho mais invejosas Que vão pra atrasar Dessas eu não quero perto O regal que chega pra lá A intenção é só uma De se divertir Já alugamos uma trópica Doze jet ski Miminar no jet ski Homem no iate Observando a gente Preparando o abate A ousadia vai rolar Isso com certeza Já caiu a noite Camisinhas sobre a mesa Só pra gente Só pra gente Só pra gente Só pra gente Não sou Beyoncé Lady Gaga e nem Madonna Se eu perguntar Você logo explana Quem sou eu? Oi, quem sou eu? Oi, quem sou eu? Biana Quem sou eu? Oi, quem sou eu? Biana Não sou Beyoncé Lady Gaga e nem Madonna Se eu perguntar Você logo explana Quem sou eu? Oi, quem sou eu? Oi, quem sou eu? Biana Quem sou eu? Oi, quem sou eu? Biana 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 Quem sou eu? Biana